Ali o negócio está dizendo que um dia ele grava. Mas vou botar aqui também para um dia apresentar esses irlaidos. Aqui começou a gravar. Já? Para mim ainda está apresentando ali, vou gravar. Se aveste, não. Ah, meu Deus do céu. Cadê a apresentação de irlaidos? Então já está gravado. Vamos trabalhar, né? Cadê? Já está dizendo que os slides estão querendo chegar? Até agora não. Sei lá. Deixa eu fechar aqui. Não é possível compartilhar a sua tela. Oxe, por que não? Vamos de novo. Vamos. E aí, apareceu? Não. Não. É, eu acho que o povo fica roubando minha internet de noite. Que toda noite, na hora da aula de vocês, é esse inferno que eu consegui fazer as coisas. Não é assim, é essa, viu? Pode ter o excesso de uso e também porque quando começa a chover fica fraca. Agora está apresentando. Não, mas a semana passada não choveu e estava do mesmo jeito ruim. Fazer o quê, né? E, Ale? Agora vai começar a aparecer. Já está aparecendo? Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver a primeira e a segunda fase. Hoje tem um bocado de autor, mas eu dei umas puladas de alguns. Espera aí, deixa eu ver aqui. Esse, esse daqui é para depois. Tem esse, tem esse, tem esse. Aqui, só são esses. Bom, minha gente, olha, esse camarada aqui, não sei se dá para ler. História do Modernismo em Alagoas, é um professor da UFAO, Moacir Santana de, Moacir Medeiro de Santana. Esse livro aqui, esse daqui que eu tenho é da década de 80, parece que tem um outro da década de 90, pela Edufal. É o livro mais completo que existe sobre o modernismo em Alagoas. Mais bem documentado, com mais referências, é esse livrinho daqui desse camarada. Então, eu tenho um escaneamento dele. Obviamente não está completo. Eu não escaneei tudo porque tem umas imagens aqui que seriam importantes, mas eu não, eu não tive paciência que eu estava escaneando com o celular. Então, eu só escaneei a parte de texto dele, depois eu compartilho com vocês. Se eu já não deixei, eu vou deixar lá no CIGA-A depois. Então, esse é um livro. Depois tem esse outro livro aqui. Literatura do Nordeste, não, do Nordeste em sua expressão, em torno de sua expressão social, de Maria Elisa Collier Pragana. Esse é editado pela José Olímpio. A edição desse camarada é de 1900 e quem? 83. Um monte de gente daqui nem nascido era. E outro livro é esse daqui. Deixa eu me botar aqui a cara logo dele. Porque isso aqui é obra, são obras reunidas aí. Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Então, são alguns dos livros que a gente termina utilizando. E Gilberto Freire, na verdade, não é nem Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala foi para o início, o Nordeste. Que é um resumo, o resumo que ele fez de um trabalho em parceria com um monte de gente, que é chamado O Livro do Nordeste, para o qual contribuiu, inclusive, o Jorge de Lima. Aí vamos aqui, né? Por que, primeiro, por que que eu... Qual é a importância desse camarada aqui, Gilberto Freire? Porque Freire, junto com alguns outros, foi quem encabeçou aqui no Nordeste, na década de 20, esse movimento regionalista do Nordeste. Houve uma reunião em Recife, na faculdade de Direito, e que foi organizado por Gilberto Freire, que deu as diretrizes do que seria o movimento modernista aqui no Nordeste. Apesar de que eu já... Eu acho que eu dei até uma pulada, pulei. Ali em cima, o primeiro tópico é Modernismo versus Modernismo. Na verdade, o movimento modernista não é um movimento uniforme, como a gente vai encontrar, em certo sentido, nos outros movimentos. Então, você vai ter o romantismo. O romantismo vai ser meio que a mesma coisa em todos os estados. Se você vai, por exemplo, sei lá, Frank Litávora, no Ceará, e Visconde de Toné, Santa Catarina, você vai encontrar as mesmas diretrizes. Quando você chega no modernismo, meio que cada lugar vai dar vazão a um tipo de expressão diferente. Claro, o modernismo vai ter a sua característica diretriz, que é... Você vai... Por exemplo, essa ideia dos diversos modernismos, a gente encontra praticamente na quantidade de manifestos que houve. Então, você tem o manifesto verde e amarelo, o manifesto antropofágico, diversos manifestos, e são esses, portanto, cada manifesto desse é a expressão de um, de um modernismo. O mais famoso, que é aquele da semana de 22, é o modernismo de São Paulo. Mas você vai encontrar o modernismo do Rio de Janeiro. E o Nordeste, depois daquela revolução, e Mário de Andrade era pernambucano e mantinha muito contato, não só com os pernambucanos, como também com os alagoanos. Ele, Cavalcante Proença, essa galera toda, que eram grandes nomes do modernismo da semana de 22, mantinha contato com esse povo. E aí, Gilberto Freire, junto com outros intelectuais pernambucanos, congrega toda a intelectualidade, tanto literária, quanto artística e intelectualidade, propriamente dita, acadêmica, para esse movimento, para o Congresso. Primeiro começa o Congresso Regionalista. E é a partir desse Congresso que vai surgir o Manifesto Regionalista. E é esse manifesto que vai dar as diretrizes do que seria o movimento regionalista, do que seria o movimento modernista, ou regionalista, do Nordeste. Portanto, vamos aqui a algumas datas. Em 28 de abril de 1924, é fundado no Recife, veja essa data, 1924, quer dizer, dois anos depois da semana de 22. Estavam os estudos daqueles manifestos todos para poder incorporar algumas coisas e ter um norte, um ponto de partida, vamos dizer, para poder estipular quais eram as diretrizes que vigorariam cá no Nordeste. Então, é fundado em 1924, o Centro Regionalista do Nordeste, fundado por Gilberto Freire. Esse grupo procurava enxergar o Brasil por meio de suas regionalidades. Enquanto no romantismo, eu estou pegando o romantismo, porque no romantismo isso é bem mais claro do que no realismo, por exemplo. Enquanto no romantismo, o que se pretende, por exemplo, quando você pega os romances regionalistas, ali não se pretende mostrar as diferenças, senão mostrar o Brasil territorial, mas como as pessoas são as mesmas. Porque a intenção do romantismo era formar no Brasil nascente, porque o Brasil surge como o Brasil em 1822, porque até 1822, 7 de setembro de 1822, o Brasil era uma colônia de Portugal. Se a gente fosse levar isso estritamente a sério, a literatura brasileira começaria, a literatura efetivamente brasileira, começaria em 1822. O que a partir de 1824 é que tem a primeira Constituição. Antes disso, a literatura era, digamos, majoritariamente, ou efetivamente, ou juridicamente portuguesa, porque o Brasil era só uma colônia de Portugal. E aí, o que queriam os romanticos? Criar nas pessoas esse espírito brasileiro, esse sentir-se brasileiro, ter orgulho. E aí começam aquelas diversas fases do romantismo, seja na poesia as três gerações, se bem que a segunda geração talvez tenha sido aqui, prevaleceu, que é cachaça, raparigagem, essa coisa toda. Mas a primeira geração, a geração indianista, ou naturalista, ou nacionalista, que é aquela que, por exemplo, no hino nacional, na segunda parte do hino nacional, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores, isso é tirado de uma poesia de Gonçalves Dias. E, ainda hoje, o espírito romântico está, porque eu fui aluno durante o período militar. Em todas as datas cívicas, a gente tinha sempre, todos os dias, tinha rastreamento da bandeira com a cantoria do hino, e, à tarde, eu estava de manhã, à tarde, tinha o arreamento da bandeira com a cantoria do hino. Mas sempre tinha um jogalzinho, sempre tinha alguma coisinha, e os poemas, normalmente, escolhidos, eram sempre do romantismo. Então, a lira dos 20 anos, de Cassimeiro de Abreu, todas as, dos 20, não, dos 8 anos, de Cassimeiro de Abreu, eram versinhos que a gente tinha que memorizar para declamar ali na frente da escola, quando a gente estudava. e aí termina que isso impregna na cabeça das pessoas. Então, o romantismo mostrava o Brasil, mas sem mostrar efetivamente as diferenças. O que o romantismo vai, o que o modernismo vai fazer, em certo sentido, é retomar certas coisas do romantismo, mas, em vez de mostrar o Brasil sem enfatizar as diferenças, mostra as diferenças para enfatizar o Brasil. É isso que faz o modernismo. Então, aí diz, enxergar o Brasil por meio de suas regionalidades. Em 1925, é publicado o livro do Nordeste, do qual esse daqui é uma, vamos dizer, um resumo, é um trabalho posterior feito a partir disso daí, desse livro, que foi organizado por Gilberto Freire, que pega temas de todas as áreas do conhecimento humano, e ele, Gilberto Freire, pede a especialistas para que façam um balanço dos 400 anos de história do Nordeste, apontando os caminhos futuros para a região. E, finalmente, em 1926, dá-se o Congresso Regionalista do Nordeste, realizado na Faculdade de Direito do Recife. É a partir daí, portanto, que vai começar o movimento modernista, de fato, no Nordeste. Tanto que, se vocês olharem aqui no slide, não, está no seguinte. Aqui em Alagoas, o movimento vai começar em 1928, dois anos, portanto, depois desse movimento, desse encontro organizado por Freire. Se a gente viu na semana passada que, por exemplo, em Maceió, em 1915, aquele retratinho lá de um carro de boi na Rua do Comércio, ainda estava dividindo espaço entre o rural e o urbano, a partir de agora, o urbano, de fato, começa a se impor sobre o rural. E aí, uma coisa que vai acontecer por essa época e que tem repercussão muito forte aqui, especialmente aqui em Maceió, é a Revolução de 30. A Revolução de 30, que foi aquele movimento encabeçado por Getúlio Vargas, que era a pretensão de acabar com a Velha República, pondo fim àquelas oligarquias regionais que pensavam em si, em detrimento da nação. Esse era, essa era, era o que pretendia o movimento da Revolução de 30. Em Alagoas, os reflexos dessa revolução foi que as classes urbanas, e aí já não se está tratando das oligarquias. Lembre-se que a gente tinha aqueles dois, uma das coisas que Freire vai tratar aqui, quer dizer, que ele vai tratar não, ele diz que existe, mas ele vai tratar de uma delas só nesse Nordeste, é que reconhece a existência desse, ele chama de dois âmbitos, o âmbito agrícola e o âmbito pecuário. O âmbito agrícola, que é basicamente a cultura da cana, que vai desde a Paraíba até Bahia, aquela parte que vai até o Agreste, não, a zona da Mata, e a outra parte ele não vai tratar nesse livro Nordeste, nesse daqui, só trata da parte canavieira, da parte de agricultura. E aí, aquelas duas oligarquias que existiam, a oligarquia canavieira, como eu disse naquela, e aí eu estou me limitando agora só a Alagoas, não mais ao Nordeste inteiro, a oligarquia canavieira, que pega o litoral e a zona da Mata, e a oligarquia pecuarista, que pega do Agreste até o Alto Sertão. Elas deixam de ter aquele domínio exclusivo que tiveram desde a emancipação política de Alagoas, em 1817, e começam a perder espaço, porque os profissionais liberais, advogados, professores, começam a querer assumir o seu posto político também. E o Estado, como previsto na Constituição de 1934, o Estado era absoluto, reinava absoluto sobre tudo e todos. É nesse momento que Getúlio Vargas decide que tudo aquilo que tiver no subsolo pertence ao Estado. Nada é, se você acha um posto de petróleo na sua casa, não é seu. O Estado vai tomar a sua casa e ficar, porque o petróleo é do Estado. Então, o Estado começa a se meter em áreas que não eram de sua competência. E aí, começa o chamado regime de intervenção. O que era intervenção? O presidente, no caso, Getúlio Vargas, definia aquilo que hoje a gente chama de prefeito, no período desse, do período getulista, eram chamados de interventores. Então, os interventores eram os prefeitos, só que eles eram nomeados praticamente pelo presidente da República para cumprir os anseios da República Varguistas. Nessa fase, essa primeira fase do nosso modernismo é marcada, influenciada fortemente pela Semana de 22, porque, como eu disse no início, muitos dos nossos autores tinham contato direto com a galera lá de São Paulo, especialmente com o Mário de Andrade. Depois, mais para frente, talvez a gente veja alguma coisa, alguma coisa assim, uma falinha, por exemplo, há quem atribua, por exemplo, o nome que usam é a conversão de Jorge de Lima para o modernismo. Não estou adiantando alguma coisa, porque talvez na frente eu nem precise falar mais disso, já que eu vou falar de Mário de Andrade aqui, e atribua a conversão de Jorge de Lima para o modernismo, porque ele era parnasiano, príncipe dos poetas alagoanos, que atribua a conversão de Jorge de Lima a José Lins do Rego, que morou aqui em Marceola por cerca de nove anos, paraibano, aquele do menino do engenho. E dizem, então, por exemplo, Arnão de Melo e alguns autores, alguns da intelectualidade alagoana, culpavam José Lins do Rego como sendo o responsável por Jorge de Lima ter se bandeado para o lado dos modernistas ou dos futuristas, como muitas vezes eram chamados. E já outro, já, por exemplo, acho que é Calvalcante Proença, se não me engano, acha que o responsável por essa conversão foi Mário de Andrade. Mário de Andrade escreve uma poesia chamada Evocação do Recife e Jorge de Lima resolve fazer uma pilhéria com a poesia de Mário de Andrade que toma gosto pelo jeito de escrever modernista, porque Jorge de Lima, de fato, é difícil de a gente pegar Jorge e enquadrá-lo, encaixá-lo, enquadrá-lo mesmo, colocá-lo dentro de um quadradinho de um movimento literário. Jorge de Lima era majoritariamente um experimentador. Ele tinha um senso estético muito apurado e ele ia atrás de beleza que não necessariamente estava atrelado a um determinado movimento. E aí ele passou por diversos movimentos literários, inclusive modernista, mas também experimentou fotografia, escultura, pintura. era um experimentador, na verdade. Então, esse primeiro congresso regionalista do Nordeste, em 1926, foi lançado em manifesto, que é a grande marca do movimento modernista, que são os manifestos, foi lançado um manifesto anti-acadêmico, porque a literatura estava muito academicizada, ela tinha sempre as regrinhas a serem seguidas, as estruturinhas, os quadradinhos a serem preenchidos para que a literatura fosse boa. E aí Gilberto Freire inteligentemente percebe que você não pode considerar... É como... Reparem, uma coisa simples que ainda hoje acontece. Você pega aqueles cantadores de repente, termina não tendo valor nenhum. mas um cantador de rap que é praticamente a mesma coisa de um repente, só que mais feio, só que mais feio, porque é barulhento, mas estruturalmente é a mesma coisa de um repente. Aí aqueles lá, talvez porque sejam do sul, talvez porque andam cheio de colar de ouro, use droga, cheio de supe droga, e andam ostentando, aí tem mais valor social do que os repentistas. Mas são estruturalmente a mesma coisa. Se você pegar um rap e um repente, você vai ver que não há muita diferença no esquema de rimas e no esquema métrico. Aí, o que... Gilberto Freire percebe é que os acadêmicos, especialmente dentro das faculdades de letras, valorizavam-se demais o nome. e não a arte de verdade. E aí, para Gilberto Freire, a arte está no homem, não na academia. E aí passa a ser valorizado o homem e a cultura a partir de uma interpretação mais realista da história. José Lins do Rego passa pelo Recife e de lá começa a divulgar isso. Talvez, por conta disso, é que Arnão de Mello achasse que ele foi o conversor de Jorge de Lima. essa mocinha aqui, a Maria Elisa Collier Pragana, nesse livro aqui, A Literatura do Nordeste, parte do pressuposto, os capítulos são meio que independentes, é como se fossem anotações. O pernambucano não escreve bem. Você pega Gilberto Freire, é uma escrita estranha, você pega Gilberto Freire, parece um analfabeto escrevendo, aí você pega essa outra moça aqui, parece uma coisa de pernambucano, esse jeito de escrever. Então, não há uma sequência no livro dela. Cada capítulo pode ser lido independente, mas você repara, uma coisa liga todos os capítulos. Para ela, toda a literatura do Nordeste pode se resumir simplesmente à literatura pernambucana. Então, ela define os autores entre pernambucanos e pernambucanizados. De fato, ela não está de toda errada. Por quê? Eu falei acho que na aula passada que a gente só tinha três centros, quatro centros de formação superior no Brasil. Que era Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. As pessoas que estavam aqui em Alagoas e que queriam estudar, fazer o ensino superior, era muito mais simples ir para Recife e estudar direito ali. Então, quase todos os nossos grandes intelectuais que a gente tem foram e estudaram no Recife. Jorge de Lima estudou no Recife, Jaime de Alta Vila estudou no Recife, aquele médico, meu nome, Arthur Ramos, não, Arthur Ramos estudou na Bahia. Quase toda nata da nossa intelectualidade viveu muitos anos no Recife. e aí, a Pragana acha que todo mundo bebeu do Recife e difundiu o pernambucanismo, o recifencismo para o Nordeste inteiro. Por isso, a Divina, concordo em parte com ela e discordo do outro tanto. Fica aí. Professor, é o seguinte, sobre a questão do academicismo que o senhor tenha falado, sobre as críticas que se faziam, essas críticas que se faziam porque esses novos modelos de poesia, eles não seguiam aquelas regras pré-estabelecidas pela academia ou esses novos poemas? O que acontece muitas vezes é que a academia definia o que era arte e o que não era arte. Certo. As universidades, as faculdades de letras terminavam dizendo que o que prestava e o que não prestava. E aí, algumas coisas nem eram consideradas para estudo. Porque academicamente não tinha prestígio. Não é que simplesmente seguisse ou não seguisse regrinhas. Porque se você pega, por exemplo, grande parte dos repentes são feitos em decacílabos, versos de oitava rima. Exatamente. Que são estruturas também. São bem estruturadas. Você tem o galope a beira-mar que é utilizado muito por eles. É uma estrutura dificílima de ser feita. São versos em decacílabos com acento em sílabas definidas. e mas a questão não era tanto essa de métrica ou de seguir modelo. Era que eles decidiam o que era e o que não era a arte. Entendi. Não era uma coisa objetiva. Quando eu estudava na UFAL, algumas coisas interessantes aconteciam. Por exemplo, um aluno era primeiro ou segundo ano, porque na época que eu estudei era anual, não era semestral. Período, será que eu chamo? E um aluno, não sei por que razão numa aula de teoria da literatura, caiu na besteira de perguntar sobre aquele camarada que compunha com Raul Seixas no Diário do Mago, Paulo Coelho. Paulo Coelho. Caiu na besteira de perguntar sobre o Paulo Coelho. Meu amigo, a aula do professor acabou, porque ele levou a aula inteira a meter o pau na pessoa de Paulo Coelho, mas ele sequer tinha lido um livro dele. Ah, porque ele escreve para ganhar dinheiro. Desde o romantismo que o povo escreve para ganhar dinheiro. O cara vai fazer um romance para quê? Para ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que seja boa nem que seja ruim a obra de Paulo Coelho, porque eu também não leio. eu só leio um livro depois que ele completa 100 anos. Se ele resistir ao tempo, aí eu me dou o trabalho de ler. Como eu vou viver uns 300 anos, vou ler Paulo Coelho, mas lá na frente, se resistir aos 100 anos. Se não, eu não me dou o trabalho de ler. Tem tanta coisa para ler de Homero, da literatura clássica, para eu perder tempo com gente que escreve hoje e amanhã ninguém sabe quem é. Mas a ideia era essa, era mostrar que a arte, a beleza, está espalhada em muitos cantos. Tem um livro de Ariano Suassuna chamado Iniciação à Estética ou é Introdução à Estética, que ele era professor de estética lá na UFPE. E a forma como Ariano Suassuna aborda a estética, o sentido de beleza é muito interessante, porque é uma forma assim mais aberta, de acordo com essa tendência da Escola do Recife, a qual ele era evidentemente filiado. Em 1927, é a data, veja, em 1926, se não me engano, José Lins do Rego vem aqui para Maceió. Em 1927, Jorge de Lima, eu botei o nome aí, adere ao modernismo. Nesse livro aqui, o professor Moacir, citando o Arnando de Mello, diz que se converte ao modernismo. E a poesia é essa, o mundo do menino impossível. eu tenho, eu botei até para ler essa página 78 aqui do livro, deixa eu só ler, é pequenininho, eu fiquei com, sem querer digitar. A gente vai ver um pedaço, essa poesia, quando a gente for falar de Jorge de Lima, mais lá na frente. Mas aqui, é interessante, é o capítulo 6 da segunda parte, deixa eu ver aqui. É o capítulo 6 da segunda parte, que é a teoria, isso, é o capítulo 6 da segunda parte, Os Meninos Impossíveis de Alagoas. Aí, o autor aqui, o Moacir Medeiros de Santana, apresenta alguns que são esses meninos impossíveis. Por exemplo, Carlos Paulinho, Manuel Diego Jr., Raul do Rego Lima, Arnond de Melo, Aloysio Branco, Aurélio Buarque de Holanda, esse era Os Meninos do Impossível. Que, quer dizer, havia mais coisas, mais autores, mas aí, é só para você ver. Então, ele diz aqui, Carlos Paulinho, em agosto de 1929, discorrendo acerca dos novos poemas de Jorge de Lima, referiu-se às críticas ao modernismo que vinham sendo feitas em Maceió por um tal João Caçamba, que gritou aos quatro ventos que o poeta Jorge de Lima tinha estragado um bando de meninos por aqui com uma história de futurismo aduzindo. Um desses meninos estragados, de certo, que sou eu, e as outras carapuças cabem direitinho nas cabeças do amigo Valdemar e Aluísio. Assim, segundo Carlos Paulinho, os meninos impossíveis de Alagoa, denominação dada no alusão ao famoso poema de Jorge de Lima, teriam sido o próprio Paulinho, Aluísio Branco e Valdemar Cavalcante, que contavam em 1927, ano da fundação do Guimarães Passos, respectivamente, 23 anos o Paulinho, 18 anos o Aluísio Branco e 15 anos o Valdemar Cavalcante. Veja a idade desse povo, já estavam envolvidos em questões de grupos literários. Em 1928, acontece a chamada Festa da Arte Nova, que é quando, efetivamente, seria tipo a semana de 22 de Alagoas essa Festa da Arte Nova. Aqui do lado está o convite, foi feito nesse formato de triângulo. Eu não consegui encontrar com a cor das letras que foram feitas. Ele estava todo com letra verde, mas eu só encontrei assim, preto e branco. Aqui no livro do professor Moacir tem o convite de estar aqui. Esse Rosalvo Ribeiro é o pintor, professor? É ele mesmo. Só que o Instituto Rosalvo Ribeiro ele ficava eu acho que era na rua do INSS ali no centro. Do INSS, não. Daquele que é do Estado o Instituto de Seguridade do Estado, como é o nome dele? De Pazeal. Ali, acho que era por ali pela rua do Ipazeal. Em 1929, essa festa da Arte Nova, ela aconteceu, durou um dia só. aqui tem a programação, deixa eu ver o que foi que aconteceu nesse dia. Página 29 e 30. Diz aqui. Adaptado à ocasião, lá se achava fixado um bístico na porta do Instituto Rosalvo Ribeiro, um disco utilizado no ano 1922 em São Paulo na Semana de Arte Moderna ditado por Mendonça Júnior. A festa da Arte Moderna é um Zé Pereira canalha para dar uma vaia definitiva nos deuses do Parnaso. Vou explicar isso, né? Aqui estava o programa. Às 16 horas, abertura da exposição de quadros modernos, falando Mendonça Júnior sobre o incêndio do Olimpo e os símbolos de nossa raça. Às 19h30, 19h30, Hora da Arte Nova. Primeiro, uma carta de Jorge de Lima a Carlos Paurilho sobre a Arte Nova brasileira, uma palestra de Jaime de Alta Vila, A Velha Casa Colonial, Mário Brandão, palestrando o Beliscão, uma poesia, Mendonça Júnior, Ritmos Bárbaros, José Lins do Rego, Ideias Novas, Carlos Paurilho, Três Poemetos, Waldemar Cavalcante, Literatura Moderna e Arte Nova e Emílio Maia, Versos Modernos. E depois, Dança. Abrilhantando a Festa, o Jazz Band dos Meninos executando um lindo programa de Charleston tangos e foxtrotes. Eita, que Dona Leda agora voltou ao passado quando dançava foxtrotes. Sim, o Canjica Literária que vai acontecer um ano depois, esse é um movimento mais robusto que vai acontecer, acontece no mês de junho, por isso Canjica, Canjica Literária, vai acontecer no mês de junho e é uma, vamos dizer, é uma, é um reforço daquilo que foi a Festa da Arte Nova. Aí as características na poesia, o emprego do verso livre, abandono das velhas técnicas de medição dos versos e adoção da liberdade poética, essa é a mesma coisa que vai acontecer na primeira fase do modernismo da semana de 22. Na primeira fase, repare, se você pegar a primeira fase, os versos são sem métrica, aparentemente sem métrica. Eu, porque eu não gosto muito, não vou perder muito meu tempo estudando o modernismo, mas eu tenho para mim que se alguém resolver um dia comparar as poesias da primeira geração modernista com os poemas clássicos greco-latinos, vai encontrar referências muito, mas muito caras. Porque eles não fazem aquilo do nada. Esses camaradas estudavam literatura grega e latina na escola. Eles tinham o domínio da métrica grega e da métrica latina, que não estava embasada em rima, nem numa métrica toda igualzinha. Você repare também os poemas do arcadismo. Se você pegar, por exemplo, as liras de Marília de Visseu, você vai ver que cada lira é organizada de uma estrutura métrica completamente diferente da anterior. Então, eu tenho para mim que, nos poemas dos modernistas da primeira geração, existe uma relação muito íntima, muito entranhada com os poemas clássicos da latinidade, da antiguidade greco-romana. Mas isso aí, alguém precisaria de fazer esse estudo, decidir, fazer um estudo mais detalhado sobre isso. A professora Renira Lisboa tem uma série de quatro livros sobre sobre as liras de Marília de Visseu. Ela chama de A, ou, Mó, quando os versos são todos com a mesma medida, quando os versos são heterométricos, o refrão e tem mais outro. É a introdução geral. Então, poderia, talvez, servir como apoio esses livros da professora Renira. Era a professora da UFAL e os quatro saíram pela EduFAL. Acho que estão em catálogo ainda. Então, o verso livre, o sentimento de nacionalismo. Eu acho que o modernismo, mais do que o sentimento de nacionalismo, é um sentimento de regionalismo, talvez. Porque o Brasil já está bem definido. Os regionalismos é que não estão individualizados com clareza. Mas é um regionalismo sem xenofobia, sem aversão pelo outro, o estrangeiro, que não é do Recife, que não é de Alagoas, que não é de São Paulo. Não é uma aversão à outra região. Seria um regionalismo de fortalecer a minha para me identificar comigo mesmo. Exaltação da terra natal em busca do fortalecimento das raízes culturais brasileiras. Aliança com a prosa. Os versos aparecem caudalosos, semelhantes a frases de um texto narrativo, mas para serem contados que declamados. Depois, quando a gente for ver os poetas contemporâneos, eu não vou me dedicar aos poetas que a professora Simone Cavalcanti coloca aqui no livro. Eu estou preparando um texto para a última semana nossa, que seria a poesia contemporânea. Eu vou estudar três autores que não fazem parte do livro dela. Então, já estou organizando dois deles estão vivos, um está morto. Já conversei com os dois vivos, já colhi algum material, algumas informações e estou preparando essa aula. Já tem desde o início, não, desde a semana atrasada que eu já estou organizando esse material para a derradeira aula. A inclusão do presente é uma preocupação com as questões e os problemas atuais. Linguagem informal, aproximação da língua escrita, da língua de jornalismo, essa língua, mas não haver aquilo que José de Alencar vai chamar de que a língua literária não deve ser igual à língua falada, à língua de todos os dias. Há de haver uma diferença entre elas para poder se distinguir o artístico do profano. O que os modernistas preferem é que a diferença entre o artístico e o profano não exista. o jeito de fazer com que de tornar o profano sagrado, de tornar o profano artístico, é o que deveria caracterizar o modernismo, pelo menos a sua primeira geração. Porque vocês vão ver depois que a segunda geração, que a geração de Cecília Meirelles, de Vinícius de Moraes, já começa a retomar as formas, por exemplo, o soneto, Vinícius de Moraes vai fazer muitos sonetos, começa a retomar as formas que eram muito caras do parnasianismo, contra quem se levanta efetivamente o modernismo. Na prosa, o emprego de períodos breves, portanto, mais orações coordenadas do que subordinadas, proximidade com a poesia, o texto contém alguns recursos poéticos, como metáforas, elipses, anacolutos, etc. linguagem coloquial narrativa incorpora alguns recursos da fala. Se você pegar, por exemplo, o Macunaíma, você vai encontrar realmente essas coisas todas. Eu estou falando o Macunaíma porque é um livro mais fácil, vamos dizer, de a gente acessar do modernismo e é modernismo de primeira geração. O modernismo encerra-se quando Jorge e Aloísio Branco, eu botei Aloísio com Y aí, porque em alguns lugares eu vejo escrito com Y, em outros lugares está escrito com I, mas eu acho que eu vou alterar isso e colocar com I. Se mudam para o Rio de Janeiro, em 1931. Aloísio Branco é um grande poeta alagoano que é um ilustre desconhecido, infelizmente. Ele morreu muito jovem, tinha 20 e poucos anos e não escreveu. Ele tinha um projeto de reunir as poesias que ele escrevia e escrevia e publicava em jornais. Então, a obra de Aloísio Branco está dispersa pelo Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, aqui no Recife. Alguém que quisesse um dia reunir isso ia ter que ter a disposição de andar catando isso. Talvez esses jornais maiores ou que ainda existem, o Jornal do Comércio não existe mais, que era o jornal mais antigo do Brasil, acho que o ano passado ele fechou as portas. Então, quando eles se mudam, a primeira fase do modernismo em Alagoas acaba, portanto. E aí são os autores da primeira fase. O Aloísio Branco nasce em São Luís do Quitum de 1909, morre com 27 anos, depois dos primeiros estudos viaja por Rio de Janeiro e ingressa na Faculdade de Direito, concluindo o curso no Recife. Nessa época, escrevia em jornais e revistas utilizando diversos pseudônimos, Albão, Davino, Abelhão, etc. Na política, foi membro do Partido Integralista Brasileiro e oficial do gabinete. Pretendia realizar a carreira diplomática, mas morreu. Essa poesia não é a poesia que está no livro da professora Cavalcante. Como era muito grande, eu escolhi uma que está aqui no livro do professor Moacir, que é Elogio Lírico do Vento. Aqui está na escritura, na grafia do tempo dele, porque o professor aqui no livro coloca como se fosse um facsímile daquilo que estava no jornal. Foi para o Valdemar Cavalcante. O vento e as árvores atingiram o tão alto grau de cultura musical que tocam trechos seletos de ópera. O vento, esse violinista vagabundo, esse rival invisível dos pássaros, quando eu não tenho dinheiro para ingressos de concertos, prepara-me, nas suas fantasias de colombina, pela primavera, prepara-me a uma bercusa tão maravilhosa, tão doces, tão comoventes, que até o jardim desfolhado perdoa. Umas bercuses tão maravilhosas que eu chego mesmo a pensar que são aplausos os próprios esqueletos das rosas. Daí tem o Jaime de Altavila, famoso, nasceu em Maceió, iniciou os estudos na Faculdade de Direito do Recife, terminando o curso na Universidade do Rio de Janeiro em 23. Intelectual múltiplo, também atuou na política, na música e na história. Foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas por 14 anos e da Academia Alagoana de Letras. Na literatura, escreveu romance, conto, novela e poesia. Morreu em 1970 em sua terra natal. Antes de Maceió. Vestido do agrado. Este vestido é escandaloso e não me agrada. O tom é forte, é agudo, é delirante. Estão vendo aqui, prestem atenção aqui nos períodos, está vendo aqui, ponto. Acaba o período. O tom é forte, é agudo, é delirante. A moda para mim é o que é simples, modesto, ponto. E ao mesmo tempo, elegante, ponto. Note aqui que tem o ponto, mas não tem verbo. Não é uma oração propriamente dita. Porque talvez o verbo esteja, lembra-se uma das características, as elípses. 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 O que é elipse é você subentender um verbo, um verbo, aqui no caso, que é claro, a moda para mim é o que é simples, modesto, e ao mesmo tempo, subentendido, é elegante. A descrição é o encanto da mulher. O tom vivo parece um grito retumbante em plena rua. É tão fácil vestir teu corpo harmonioso, gosto de ti quando te vestes sem o intuito de ser admirada. A separação aqui não tem nada a ver com o ritmo da leitura. Gosto de ti quando te vestes sem o intuito de ser admirada. Eu sempre te louvei com prazer, o bom gosto e a inteligência aprimorada, mas hoje não. Esse vestido é de tudo isso a negação. Não gostas do vestido? Eu não me zango. Escuta, se quiseres, querido, eu irei me despir. Não sairemos esta tarde calma e quente e tu escolherás no figurino chegado de Paris recentemente. Um vestido que agrade a tua cisudez. Queres? Então fecha os olhos até que eu me oculte no biombo japonês. Depois, esse é o nome artístico, Judas Isgorogota, que era o codinômio de Ângelo Rodrigues de Mello. Agnello Rodrigues de Mello. Nasceu em Lagoa da Canoa, 1901. Uma das coisas interessantes é que, no modernismo, o veio artístico começa a se espalhar mais. Porque, se vocês prestaram atenção nos outros, ficava muito restrito aqui. Era Maceió, era São Luís do Quintude, era bem aqui pertinho, sempre da gente. Marechal, não saía muito daqui. Aqui, o camarada já está depois de Arapiraca, Lagoa da Canoa. Aos 23 anos, vai morar no Rio de Janeiro, transferindo-se depois para São Paulo. Na capital palista, participa, junto com o irmão Messias de Mello, do caderno infantil do jornal Gazeta, criando versos para histórias lúdicas. Em 1924, começa a trabalhar na gráfica editora de Monteiro Lobato. Como poeta, teve algumas poesias transformadas em letras de música e obras traduzidas para vários idiomas. Assinava seus textos com o sucedor de José Nicolini e Pinto VIII. Morreu em 1979. Os que vêm de longe. Vocês não queiram mal aos que vêm de longe. Aos que vêm sem rumo certo, como eu vim. As tempestades é que nos atiram para as tempestades que nos atiram para as praias sem fim. Os que vêm de longe, os que vêm famintos, os que vêm rasgados de dar compaixão, os olhos parados, os pés doloridos, pisando saudades calcadas no chão. Vocês nunca souberam o que é tempestade na vida de um homem e nem saberão. É a seca na mata, é o mato rangendo, é a terra tostando, virando os arcão. É a gente morrendo na estrada vermelha, vendendo trapos humanos, lutando com o pó. E as levas se arrastam, penosas na estrada, enchendo as estradas de angústia e de dó. Carlos Paulilho, eis aí, era o codinome de Carlos Medeiro da Silva, nasceu aqui em Maceió, em 1904, viveu a vida familiar conturbada, mas isso não afastou do ofício de escritor. Colaborou em vários jornais e revistas, como Maracanã. Maracanã e essa novidade eram revistas literárias que existiam aqui em Alagoas. Aqui houve um... Deixa eu ver aqui se eu acho alguma capa da Maracanã. Aqui tem a capa de um dos livros de Carlos Paulilho, de 1933, aqui em Maceió, Idade dos Passos Perdidos. Aqui, uma das capas da Maracanã. Da revista. Algumas revistas tiveram a vida um pouquinho longa, outras só tiveram uma edição e depois não tiveram mais outras, mas a Maracanã era uma grande revista aqui de Maceió. Escrevia conto, crônica, novela e poesia, contrariando o costume daquela época, deixou apenas uma vez e por pouco tempo sua terra natal, onde haveria de morrer em 1941, no mais completo ostracismo. A segunda fase começa em 1932, por que 31? Não. Eu acho que é 45. Botei errado, peraí, porque não pode começar em 1932 e terminar em 31. Para algumas pessoas aqui, os anos andam para trás, né? Mas, é 45 mesmo, 1932 é 45. Deixa eu me corrigir logo isso. Não. 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 Pior que está em todos os... que estão todos os... Não. 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 Pronto, agora sim Vai de 32 a 45 1932 Isso é um contexto histórico O que é que estava acontecendo Aqui em Maceió surge em 1932 A Federação Alagoana para o Progresso Feminino E Lilagens, Lindas Mascarenhas e Miriam Lima É que estavam à frente disso Na Constituição de Getúlio Vargas Na Constituição não Em 1932, se não me engano As mulheres ganharam direito de voto Que até então não tinham esse direito E aí, esse progresso feminino Começa a aparecer E essa Lilagens foi quem estava à frente disso Junto com Lindas Mascarenhas e Miriam Lima Osman Loureiro, que era o governador da época Começa a estender a educação primária Que até então Que até antes Se vocês lembram da aula da semana passada Era basicamente o Liceu Alagoano somente Para o Estado todo E não tinha vagas, portanto Suficientes para todo mundo O que faz Arnond de Mello O Arnond de Mello Ornond Loureiro É começar a ampliar isso A educação primária Estendendo-a no interior e aqui na capital A educação superior Por essa época Aparecem sete faculdades aqui Mas não resistem ao tempo E duas só Sobrevivem durante esse período Que era a faculdade de direito Aquela que tem ali na Praça Monte Pio E o Seminário de Ocesano Que existe aqui Desde mil Se eu não me engano O seminário é inaugurado Em 1904 A construção dele começa em 1901 Se não me engano E a inauguração dele Acontece em 1904 Daquele prédio Que tem ali na frente do Marista E era um curso superior Na verdade são dois cursos superiores O curso de Filosofia E o curso de Teologia Que tem ali Ainda hoje no seminário Apesar dele não ser aberto Ao público A agropecuária se intensifica O açúcar Continuará Vamos dizer Rei em contexto Mas encontrará agora Adversários à altura Que serão O arroz O leite E o tabaco Essas três Tentando quebrar O monopólio açucareiro E em 1945 Com o fim Da segunda guerra mundial Getúlio Vargas Retorna ao poder E instaura O chamado Estado Novo Com isso Acaba a segunda fase Do modernismo Cá no Estado Acontece então A consolidação dos ideais Do regionalismo Tradicionalista em Alagoas Repare o que diz Ledo Ivo Sem Alagoas Não teria havido Literatura nordestina Eu não sei bem Eu não tenho muita coisa Eu tenho ali um livro De Ledo Ivo Mas não Não um livro De Ledo Ivo Mas acho que é um livro Sobre Ledo Ivo Eu comprei uma coleçãozinha Acho que da Edu Fal Mas não tive tempo De ler ainda Mas eu não sei Em que se baseia Em que se baseia Essa frase Tão ufanista De ler do Ivo A ponto de ele dizer Que sem Alagoas Não teria havido Olha Literatura nordestina Aí essa moça A Pragana Diz que sem Recife Não teria havido Nem nordeste Quem está com a razão Não tenho a mínima ideia Mas também não vou brigar Por causa de nenhum dos dois Em 1937 É o fim do primeiro movimento Regionalista em Alagoas Deixa eu não corrigir isso Por que esse aqui Para 31 ainda Características Na poesia Em lugar do experimentalismo E da irreverência Da primeira fase Surge uma poesia De tendência religiosa Metafísica e social Destacam-se os poetas José Aldo Vanderlei de Gusmão Lígia Menezes Raul Lima Luiz Ramalho Cipriano Jucá Mateus Lima E sobretudo Jorge de Lima Que é nessa época Que ele começa mais As poesias da fase religiosa dele Na prosa nessa época Predominaram os romances regionalistas Segundo o crítico Alfredo Bose O modernismo do nordeste Foi uma realidade poderosa Com o fáquias próprio Da região E deu o tom Ao melhor romance Dos anos 30 e 40 De fato Se vocês Se vocês olharem No modernismo nacional A fase regionalista Que é a fase de 30 A geração de 30 Graciliano Ramos Raquel do Queiroz Jorge Amado José Lins do Rego São todos A grande maioria deles Aqui do nordeste Tem um do Rio Grande do Sul Que eu nunca me lembro Do nome dele Mas a grande maioria Dos escritores Da segunda fase Do modernismo brasileiro São nordestinos Que é a geração regionalista Embora haja muito mais coisas Aí por detrás disso Mas há também textos De prosa urbana E intimista Os temas Em sua maioria Refletem as preocupações Político-sociais da época Os dramas Da gente nordestina As desigualdades Nas cidades grandes E o sentimento de angústia Do homem moderno Em permanente conflito Com sua própria consciência E com a realidade circundante Autores de maior relevo Dessa época São Maria Noemi da Costa Barros Orlando Araújo Aurélio Guarque de Holanda E Delbrando Lima E sobretudo Graciliano Ramos A gente Não tem o costume De ver Nem entender Que Aurélio Guarque de Holanda Seja um escritor Ele era um romancista A gente só o conhece Nós mesmos Alagoanos Só conhecemos mais A Aurélio Guarque Através da Faceta Dicionarista Lexicográfica dele Mas ele era Da literatura E esteve envolvido Em todos os grandes Movimentos literários De Alagoas Dessa época Do modernismo Na segunda fase O nome de Jorge de Lima Se acentua Nascido em União dos Palmares Em Maceió Durante os preparatórios Já se revelava Um poeta nato Com 15 anos Se transfere para Salvador Onde inicia os estudos de medicina Tinha que ser lá Concluindo o doutorado No Rio de Janeiro Regressa a Maceió Para exercer a carreira de médico Assume também as atividades De professor universitário Político Tradutor E artista pásco Morreu em 1953 Consagrado como O maior poeta De Alagoas Ele tem que se mudar Para o Rio de Janeiro Não sei por que razão Eu sei que ele sofreu Ele morava ali Perto da Praça Sinibu Naquela casa Que hoje é da Academia Alagoana de Letras Aquela casa Que fica ali perto Daquela Da ponte Que vai para o Fênix O clube Fênix Aquela casa Era a casa De Jorge de Lima E ele trabalhava Na Rua do Sol O consultório médico dele Era na Rua do Sol E um dia Nesse trajeto Ele sofreu Um atentado de morte E depois desse atentado Mal sucedido Obviamente Ele resolveu Pegar um navio E ir embora Para o Rio de Janeiro Tem para mim Que nunca mais Ele voltou aqui Levou a família Levou tudo E deixou o resto Aqui tudo As papas E aí Obviamente Estão elencados Poemas dele Tanto da fase Parnasiana Quanto da fase Modernista Aí está O poema Que eu falei Deixa eu Deixe-me só ver Se são completos Os versos Eu já deixei Separado aqui Não, só está um pedaço O mundo do menino Impossível Isso aqui está Nas obras completas É o livro Chamado Poemas Do fim da tarde Boquinha da noite Com as primeiras estrelas E os derradeiros sinos Entre as estrelas E lá detrás da igreja Surge a lua cheia Para chorar com os poetas E vão dormir As duas coisas novas Desse mundo O sol E os meninos Mas ainda vela O menino impossível Aí do lado Enquanto todas as crianças Mansas dormem Acalentadas pela mãe negra Noite O menino impossível Que destruiu Os brinquedos perfeitos Que os vovós lhe deram O urso de Nuremberg O velho barbado Iugoslavo As poupées de Paris Ou chave O carrinho português Feito de folha de flandes A caixa de música Checoslovaca O polichinelo italiano Made in England O trem de ferro De United States of America E o macaco brasileiro De Buenos Aires Moviendo la cola E la cabeza O menino impossível Que destruiu Até os soldados De chumbo de Moscou E furou os olhos De um Papá Noel Brinca com sabugos De milho Caixas vazias Tacos de pau Pedrinhas brancas do rio Faz de conta Que os sabugos São bois Faz de conta Faz de conta E os sabugos De milho Mugem Como bois de verdade E os tacos Que deveriam ser Soldadinhos de chumbo São cangaceiros De chapéu de couro E as pedrinhas Balem Coitadinha das ovelhas Mansas Longe das mães Presas Nos currais De papelão É boquinha da noite E o mundo Que o menino impossível Povoou sozinho É boquinha da noite No mundo Que o menino impossível Povoou sozinha A mamãe cochila O papai cabeceia O relógio vadala E vem descendo Uma noite encantada Da lâmpada Que expira lentamente Na parede da sala O menino Pôs a testa E sonha dentro Da noite quieta Da lâmpada apagada Que o mundo maravilhoso Com o mundo maravilhoso Que ele tirou do nada Xoxô pavão Sai de cima do telhado Deixa o menino dormir Seu soninho sossegado Esse é o Matheus de Lima Filho José Matheus de Lima Filho Nasci de União Do Palmares Em 1894 Era irmão De Jorge de Lima Na vida profissional Exerceu as funções De médico E farmacêutico Além de poeta De reconhecimento No circuito literário Pernambucano Foi prosador Tradutor E memorialista Morreu em Recife Em 1978 Mar de Sargaços O cheiro da maresia Deste mar de sargaços Onde ficou encalhado O casco do meu veleiro Ai, quem me dera suportar O cheiro da maresia Como a gaivota deste mar Os compassos Dos meus poetas As rimas Dos meus geométras As asas Dos meus profetas Caíram no fundo do mar Com a pedra fundamental Desses guia catedral Que eu queria levantar Na outra banda do mar Ai, quem me dera suportar O cheiro da maresia O terror dos meus profetas O silício dos meus poetas As gaivotas Tontas deste mar São as pombas Transfiguradas Das ogivas Mergulhadas Dessa minha catedral Cipriano Jucar Nasceu em Maceió Em 1886 Formou-se em farmacologia Na Faculdade de Medicina Da Bahia Foi professor Do seminário de Maceió Funcionário público E perfeito interino De Maceió Como jornalista Colaborou em diversos órgãos De imprensa local E de São Paulo Onde passou os últimos anos De sua vida Escreveu Em colaboração Com Menezes e Júnior O livro Oásis Morreu em 1966 Ícaro Colhe as asas E voa no infinito Onde há mais sol Mais luz E mais beleza Não há quem possa Te abafar o grito E nem da terra Conserva-te presa Veja que aqui Já começa a voltar As As coisas do Do passado Voa No alto É que mora a natureza O ar é mais puro O sonho É mais bendito Voa e conserva Sonhador acesa A pira da tua alma De proscrito Louca temeridade A de quem voa Deus invisível Nos acoroçoa Nessa jornada Para a perfeição Porém se o sol As asas te derretem Se o desânimo Acaso te acomete Sobe sempre Nas asas da ilusão Eu não pus Obviamente Todos os poetas Que estão Aqui No Todos os poetas Que estão aqui No livro Da professora Simone Alguns Eu deixei Para vocês Terem o gosto De estudar Depois Porque São Vale a pena O livro dela Se vocês já tiveram A curiosidade De dar uma olhada É um livro Extremamente saboroso De estudar E Deixa eu parar aqui A gravação É um livro Extremamente saboroso De estudar Vale a pena Aquela mesma coisa Que eu disse Na primeira aula Repito Agora É Que eu disse